Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que estiver assistindo o vídeo. O cara de hoje é o Golf R32, com motor VR6 3.2 24 álvulas, que gera 32.6 que é um forçamento de 1.800, RPM se vai até 3.200 e 241 cavalos a 6.250. A pista é a lendária barfast, motor dianteiro e tração integral. Sinta o ronco do VR6, ronca forte e bonito, hein? Câmbio manual de 6 marchas. Aliás, vale uma menção orosa aqui. A plataforma é a PQ34. Logicamente, serve ao antigo Golf Nacional, que foi longevo por tantos anos, ao Bora e ao New Beetle. Sinta o VR6, rasgando a rétora. Como curiosidade, tivemos o nosso GTI VR6, que tinha motor 2.8 com 200 cavalos. E até duas portas também. Note que ele tem uma leve tendência aí dianteira. para dizer tração integral. Mas ainda assim, um carro não equilibrado no geral. Como você viu, há muitos carros que dianteiram mais do que ele. Aí ele deu uma dianteira e depois uma traseirada. Essa parte aí é difícil. Vista aérea do Golf. Vocês podem ver. É equivalente ao Golf Nacional. Aliás, o Golf mais potente do mundo ao seu tempo, né? Vale um lembrete. Como a tração integral ajuda, mas não faz milagre. Porque a tração integral faz dianteira bonito. Mas a Malgoffia tem que ter tração integral sprint. Dianteira muito pouco até. Considerando que a tração integral dele, digamos assim, é meio que ultrapassada, entre aspas. E o VR6, roncando forte. Que retão. Essa reta aí, como falei no vídeo do Commodore, em dias normais ela é uma via normal com limite de velocidade. Mas em dias de corrida, crava-se o pé. Opa! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Quando eu fico quieto é pra vocês ouvirem o ronco. Se gostou do vídeo, dê aquele like básico. Até pra vocês.